Olá, o ministro do esporte Aldo Rebelo falou hoje numa entrevista coletiva sobre os preparativos da Copa de 2014. Veja como foi. Diante das declarações e das expressões usadas pelo secretário-geral, expressões que contradizem o próprio relatório divulgado pela FIFA na segunda quinzena de janeiro, após uma visita a vários estados brasileiros, nas quais foi acompanhado pelo Ministério do Esporte, nas quais pôde constatar em loco o andamento das obras, não só das obras dos estádios, mas das obras de infraestrutura, quando teceu elogios que podem ser comprovados em matéria divulgada pela FIFA na época, se não me engano, em 17 de janeiro, quando referiu-se ao entusiasmo do Brasil e do povo brasileiro pela realização da Copa e pelos trabalhos em prol da Copa do Mundo, quando o chefe da engenharia da FIFA reconheceu a excelência das obras dos estádios, quando disse que ali estava o que havia de mais avançado na engenharia do mundo. Em conflito com essas observações tornadas públicas, há pouco mais de um mês, o secretário-geral faz uma avaliação que, do ponto de vista do governo, não corresponde aos fatos nem à realidade. A partir do caso, por exemplo, dos estádios, eu tenho aqui dados atualizados de ontem, demonstrando que nos estádios, Belo Horizonte, por exemplo, quando o cronograma previa para ontem 46% das obras, nós temos 50% das obras prontas. No caso de Brasília, a previsão de 47% das obras contra 52% das obras prontas. Cuiabá, onde se registra um pequeno atraso, 52%, nós temos 39,6% das obras prontas. Curitiba, 8% de previsão, 8,5% das obras prontas. Fortaleza, 52% de previsão, 56% das obras prontas. Manaus, 57% das previsões, 38% das obras prontas. Natal, 17%, porque foi o único registro de atraso, nós tínhamos ontem 17% de previsão e 18% das obras prontas. Porto Alegre, com todo o atraso registrado, nós temos 20% de previsão e 20% das obras prontas. Recife, 28% de previsão, 27% das obras prontas. Rio de Janeiro, 37% de previsão, 34% das obras prontas. São Paulo, 26% de previsão, 27% das obras prontas. E Salvador, também há um relativo adiantamento, mas não há aqui a estatística e a referência. São obras dos estádios. Das obras de mobilidade urbana, do total de 51%, a previsão continua sendo a de entregar pelo menos 42% das 51% em 2013. Essa é a previsão com que trabalha o governo brasileiro. A Copa do Mundo está sendo realizada no Brasil porque o Brasil foi escolhido para isso. O Brasil não impôs, nem foi sorteado. O Brasil preencheu requisitos para a realização da Copa. Claro que há os requisitos da atualidade e há requisitos que são requisitos históricos. A tradição do país em Copa do Mundo. Nós somos o único país do mundo que participou de todas as Copas do Mundo. Nós somos o único país do mundo a ganhar cinco Copas do Mundo. Nós somos o país que tornou possível, que deu grande contribuição, à universalização desse esporte chamado futebol. Nenhum outro país ofereceu ao mundo o número de astros, de jogadores, de artistas que desfilaram pelos campos de futebol do planeta e por todas as Copas, como o Brasil. Da primeira, nos anos 30, quando um jogador do Rio de Janeiro foi batizado e apelidado no Uruguai de Maravilha Negra, um jogador chamado Fausto, e ganhou esse apelido de Maravilha Negra nos campos do Uruguai, até a Copa mais recente, quando o Brasil, embora não saindo vitorioso, teve um desempenho à altura das melhores seleções do mundo, chegando às semifinais da Copa. Portanto, o Brasil tem credenciais, porque já realizou a primeira Copa do Mundo em Território Brasileiro em 1950, sem registro de qualquer contratempo. Um mundo que saía de uma guerra de destruição e que encontrou no Brasil exatamente o ambiente propício a retomar as jornadas da Copa, pelo que o Brasil representava e significava. Realizamos em várias subsedes, construímos o Maracanã em tempo absolutamente recorde para acolher a final da Copa do Mundo. Embora tenhamos perdido a Copa numa final dramática contra os irmãos uruguaios, não houve registro de um único ato, nem um único gesto de violência, por parte dos brasileiros, nem por parte dos mais de 200 mil brasileiros que compareceram ao Maracanã. Portanto, o Brasil já tem esse legado na história das Copas. E isso, no Brasil, as pessoas, a população, está tomada de entusiasmo pela realização da Copa do Mundo no país. Todos acompanham com expectativa a possibilidade de oferecermos ao mundo um grande espetáculo, uma festa de confraternização representativa daquilo que existe de mais elevado no espírito do futebol. Ou seja, um jogo com regras claras e limpas e onde o melhor desempenho é premiado com a vitória. É isso, a fantasia desse jogo que entusiasma o mundo e o Brasil pela realização da Copa. Por tudo isso, as declarações do secretário da FIFA são inaceitáveis. Por tudo isso, as declarações do secretário da FIFA tornam o ambiente de cooperação entre o Brasil, que é o país sede, a própria FIFA, que é a entidade organizadora, que tem merecido do governo reconhecimento e alugios, como eu tenho repetido, o número de filiados que tem a FIFA, o número de sócios, superando, inclusive, a própria organização das Nações Unidas, dificulta esse ambiente de cooperação e de entendimento. E o governo brasileiro não pode receber esse tipo de comentário de ofensa sem declarar que elas são inaceitáveis, que elas não estão no nível do entendimento necessário para realizar um empreendimento de tal magnitude. E é por essa razão que o governo não aceitará mais, no nível do governo, o secretário-geral como interlocutor do governo nesses assuntos da FIFA. O governo brasileiro não pode ter mais o secretário-geral da FIFA como interlocutor. Ele pode tratar dos assuntos privados da FIFA. A interlocução com o governo não pode ser através de quem emite declarações descuidadas, declarações intempestivas e declarações dessa natureza. Eu vou comunicar oficialmente ao presidente da FIFA, ao senhor Blatter, essa decisão que a FIFA encontre para tratar com o governo um interlocutor que tenha condições de compreender o nível das responsabilidades e o nível do entendimento necessário para esse tipo de relação. O governo tem se esforçado, continuará se esforçando, apoiando do jeito que é possível a realização da Copa do Mundo. O governo tem se empenhado, embora seja uma atribuição do Congresso, na votação da Lei Geral da Copa, em manter os compromissos assinados pelo presidente Lula, os 11 pontos de compromissos que são inarredáveis. Nós vamos cumprir todos esses compromissos, vamos nos empenhar em que a lei seja votada e creio que será votada dentro do tempo razoável para que tudo o que foi acordado seja cumprido. E continuaremos trabalhando com todos os organizadores, com o comitê local, com a própria FIFA, com os patrocinadores, com os governos estaduais, com as prefeituras, para fazer da Copa do Mundo um evento que nos dê orgulho e que corresponda às expectativas de todo mundo. Mas, no plano do governo, o secretário-geral da FIFA não pode ser o nosso interlocutor. Muito obrigado. Vamos abrir para perguntas. Vocês sinalizam que o pessoal traz a Cláudia. Aqui, olha. Ministro, bom dia. Sou Mauro Nato, da TV Globo. Gostaria de saber que, diante desses impasses do atraso da votação da lei geral, percentualmente, o senhor ainda vê alguma perspectiva, algum percentual, apesar da FIFA ontem, através do próprio secretário, ter dito que não existe plano B, o senhor vê alguma impossibilidade desta Copa não acontecer no Brasil? Não vejo. E não há nenhuma razão e nenhum motivo para isso. O Brasil tem, hoje, a infraestrutura, a logística e a capacidade de realizar um evento dessa natureza. Nós temos aeroportos internacionais em todas as capitais que acolherão a Copa do Mundo. Houve países, inclusive, o que cediu a última Copa, em que uma cidade cede e ficava a 300 quilômetros do aeroporto mais próximo. E, mesmo assim, a Copa do Mundo foi realizada. O Brasil tem tradição em acolher grandes eventos, acolherá um, agora, ainda, dentro de poucos meses, que é a Rio Mais 20. O Brasil realiza espetáculos, congressos, além do torneio de futebol que nós realizamos em quatro níveis, a Série A, B, C e D, com a grande presença de torcedores, então, não vejo nenhuma razão e nenhum motivo para que isso possa ser posto em questão. Na área da infraestrutura de telecomunicações, todas as providências foram adotadas. Tem sido satisfatórias as medidas adotadas pelo governo para garantir a segurança das transmissões, de dados, de imagens, de sinais, para dar segurança aos promotores, aos patrocinadores. Na área de segurança pública, o Brasil também é um país, felizmente, que está fora do circuito das ameaças indesejáveis que ocorrem em todo o mundo, de atentados e de outros riscos para a população civis. Então, eu acho que o Brasil tem todas essas condições. Os investimentos em hotelaria, já há dados dizendo que podem ser maiores, inclusive, do que a demanda na fase da Copa do Mundo. Então, eu creio que nós temos condições de realizar a Copa sem qualquer tipo de percalço. Com relação à infraestrutura, além do entrave na parte... A aeroportuária, a gente também tem vários entraves com relação a hotéis, que o senhor falou que está tentando ser equacionado. E as hotéis, hospedagem. E a segurança pública, o senhor falou que não tem terrorismo, mas tem muito latrocínio no Brasil. E os números do Norte e do Centro-Oeste são até mais alarmantes do que o do Sudeste. Queria só comentar, Cid. O caso da hotelaria, o hotel não é um empreendimento que você constrói apenas para um evento. Não é um carro alegórico que você constrói para um carnaval. Ou o hotel tem sustentabilidade para garantir ao empreendimento o seu sucesso, independentemente de um evento ou de outro, ou isso não se sustenta. Todas as previsões de investimento em hotelaria no Brasil estão relacionadas com o crescimento do país, com a demanda por serviços de turismo, de congressos, de convenções, em todas essas capitais. Basta examinar, por exemplo, para tomar uma referência, que é a de Cuiabá, que talvez seja a cidade com maior necessidade de ampliação dessa infraestrutura, para comprovar a ampliação da demanda por serviços de aeroportos e por viagens, tendo como destino Cuiabá. Então, o serviço de hotelaria, a última vez que eu estive em Cuiabá, fiquei hospedado no hotel que tinha sido inaugurado há um mês ou dois. Três meses antes de eu ter ido a Cuiabá, esse hotel, que é um hotel de alta categoria, de padrão internacional, não estava construído. Estava construído em Cuiabá. Portanto, o serviço de hotelaria, eu creio que não será problema. Procurei o setor privado, inclusive. Vi, teve uma semana a capa de uma revista de economia, dizendo que só uma rede francesa está prevendo, até 2015, investimentos de 2 bilhões e 500 milhões de dólares em hotelaria no Brasil. Uma única rede. Então, isso, nós temos absoluta tranquilidade. Serviços aeroportuários, nós enfrentamos problemas no mundo inteiro. possível abrir um jornal do dia para a noite e você encontrar o grande aeroporto de Paris, completamente paralisado, por uma ameaça qualquer, por uma greve, por uma demanda trabalhista. A mesma coisa ocorre na boa parte dos maiores aeroportos do mundo. Então, o Brasil enfrenta, de fato, o desafio de melhorar o seu serviço. Eu não digo nem a infraestrutura, não é um lugar para o avião subir e descer. Eu acho que isso nós temos equacionado. São os serviços aeroportuários, tipo esse, que ocorreu ontem com uma empresa de transporte aéreo. É inaceitável que isso aconteça. No Brasil ou em qualquer lugar do mundo, é inaceitável que, havendo a previsão de um intercurso dessa natureza, a empresa não tenha uma alternativa para garantir os serviços dos seus passageiros. Quando a bagagem é despachada, o passageiro leva um tempo muito maior do que o necessário para receber essa bagagem. Isso tudo está ao alcance da Receita Federal e da Polícia Federal resolver, principalmente nos ônibus internacionais. Não há nada que não seja resolvido com o plano, com a mão de obra, que torne mais rápido o serviço oferecido aos passageiros. Os banheiros dos aeroportos do Brasil, sinceramente, sinceramente. Como valorizou muito o espaço interno, comercialmente, os banheiros foram retirados dos espaços mais acessíveis aos passageiros, foram transferidos para lugares muito mais distantes, mal sinalizados e muito menores do que o que havia antes. Eu viajo há muito tempo aqui no Brasil de avião. Os banheiros eram mais confortáveis, mais espaçosos. Nós regredimos nesse aspecto. O banheiro dos Santos Dumontes está a dois quilômetros de distância do lugar onde o passageiro é atendido, do balcão. Reduziram o espaço, porque o espaço comercial foi mais valorizado, que era banheiro, virou loja, ou sei lá o quê. Então, essas providências não são providências que precisam esperar até 2015, 2014. Essas providências devem ser adotadas para os passageiros que usam os aeroportos atualmente. Então, também não vejo por que esse seja o problema. Não vejo. O problema é o seguinte, que não possa ser solucionado. O problema existe no transporte aéreo, nos aeroportos, mas pode ser solucionado. Qual foi a terceira coisa? A segurança pública, lamentavelmente, ela é um problema no mundo inteiro. Ou é o crime comum, está certo? Ou a polícia puxa um revólver e executa um cidadão, que não é criminoso, como aconteceu no aeroporto de Londres com um brasileiro. Certo? Atentados que ocorrem. Então, lamentavelmente, esse é um problema. A segurança no Brasil está relacionada não com risco de atentados de natureza política, ideológica, étnica ou religiosa. Que é, talvez, o maior risco em alguns países do mundo e da Europa. O Brasil está em uma faixa de risco que está relacionada com a criminalidade comum. Mas acho que, além das providências ordinárias que estão sendo adotadas em relação a esse índice de criminalidade, para eventos dessa magnitude, o país adotará, está adquirindo os equipamentos, está trabalhando arduamente em cooperação com o Ministério da Justiça, Polícia Federal, Ministério da Defesa, Exército, Marinha e Aeronáutica, a ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, Secretarias de Segurança dos Estados, para elevar a capacidade de proteção das pessoas, dos turistas, durante a Copa do Mundo. Meu nome é Elayne, eu sou da Agência Brasil. Queria saber como é essa relação, como é que o governo classifica essa relação com a FIP, que é uma relação que é implicada. Uma outra pergunta, ontem o secretário lá da FIP falou sobre que no Brasil não existe um plano B. O Brasil tem um plano B, caso ocorra alguma falha nesses planejamentos? Mas um plano B para o quê, exatamente? Essa é uma declaração dele, ele falou que não, o Brasil não está se preocupando tanto com a Copa, ele está mais preocupado em vencer a Copa do Mundo do que em preparar a Copa do Mundo, que não existe um plano B, que falhar algum fator, o Brasil não teria como corrigir, alguma coisa assim. O Brasil está fazendo o que todos os países que se adiaram Copa e Eurocopa fizeram, está certo? A Eurocopa agora vai ser na Polônia e na Ucrânia. A Ucrânia não está fazendo dois estádios, porque se um não ficar pronto, o outro ficará. Não existe isso, não sei de que plano B está falando. Não pode fazer duas linhas de metrô, dois aeroportos. Qual o plano B? O plano é trabalhar para deixar as obras prontas para a Copa do Mundo. Nós não vamos fazer um segundo Maracanã, nem um segundo Itaquerão. Nós vamos fazer e concluir os estádios que estão sendo construídos. Embora haja outros estádios de grande porte, o Norumbi, na minha opinião, o Norumbi pode acolher qualquer Copa do Mundo. E a gloriosa Arena do Palestra também. Mas isso não é plano B, certo? A Arena do Palestra será para os títulos futuros do Palmeiras. Mas a Copa do Mundo vai ser no estádio do Corinthians. E não temos plano B. Por que será? Qual a dúvida? A Copa do Mundo será no estádio que está sendo construído em Natal, das Dunas. Não vai ser no Frasqueirão, que é o estádio do ABC. Não vai... Então, eu não entendi qual é a preocupação com outro plano. O plano é fazer a Copa nesses estádios com essa infraestrutura. E estamos trabalhando muito para isso. O governo tem se dedicado. O grupo executivo da Copa, que eu coordeno, que o Ministério do Esporte coordena, com mais nove ou dez ministérios, nos reunimos semanalmente, controlando item por item dos estádios, a obra de infraestrutura, metrô, VLT, segurança, comunicação. Todo o detalhe, como é que está o cabeamento para Manaus, como é que está para Cuiabá, como é que... Todas essas providências para dar segurança a todos os que participarão da Copa, sejam eles patrocinadores, promotores, governo, torcedores. E, portanto, o plano é esse. E acho que é um plano excelente. É elogiado pela FIFA, aliás, aqui no dia 17 de janeiro. Ministro, Eduardo Simões, eu sou da agência Reuters. Eu queria saber se o governo brasileiro pretende sugerir ao presidente Blatter algum outro interlocutor no lugar do secretário-geral. E se essa é uma decisão irreversível, se ele eventualmente fizer um pedido público de desculpas ao governo brasileiro, se essa decisão de não aceitá-lo mais como interlocutor pode ser revista. Eu vou informar a essa decisão, ao presidente Blatter, e não posso conjecturar nem cogitar da posição do presidente da FIFA. Nós temos procurado, eu tenho me esforçado para manter com a FIFA, com o comitê organizador local, uma relação harmoniosa, uma relação de cooperação respeitosa com todos os interlocutores. Não temos dado nenhum tratamento carregado de qualquer nível de desconfiança aos interlocutores da FIFA. Acompanhei as visitas na última vez que o secretário-geral visitou o Brasil. reunindo o Ministério do Esporte, ofereci um almoço na minha casa, dando meu testemunho pessoal do desejo de boas-vindas à delegação da FIFA. Então, nós temos tido uma atitude cordial, respeitosa, cuidadosa, para dar aos visitantes que representam a FIFA um ambiente de bem-estar no Brasil, de acolhida. Agora, nós não podemos receber de volta um comentário que é ofensivo até em uma relação pessoal. Imagina alguém se referir a outro com essa expressão, que é ofensivo em uma reação familiar. Imagina alguém dizer que vai fazer isso com a sua família, com o seu clube, com a sua associação, com a sua cidade. E não pode dizer isso com o seu país, não tem cabimento. Última pergunta, tá, gente, que nós temos um compromisso seguido. Ministro, o Val que tem, tinha uma visita marcada aqui para esse mês, para a Recife, Brasília, Vitoria. Vai dar tempo de achar um interlocutor para ele tratar desse assunto ou vai ter que mexer na agenda? Bem, esse não é um tema da nossa história de decisão, tá certo? O secretário-geral da FIFA tem lá suas atribuições na esfera da entidade. Nós só estamos nos manifestando naquilo que diz respeito à relação com o governo brasileiro. Nós temos e continuaremos a ter relações de alto nível de cooperação com a FIFA. Nós vamos continuar tendo essa relação e achamos que ela é necessária que a FIFA continuara tendo no Brasil a acolhida que sempre teve, respeitosa, cuidadosa e de cooperação do governo. O que nós estamos dizendo é que, do ponto de vista do governo brasileiro, nós não vemos no secretário-geral o interlocutor para essa relação. E ponto. Você assistiu a coletiva do ministro do Esporte, Aldo Rebelo, que falou sobre os preparativos da Copa de 2014. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal. E a TV do Governo Federal.